Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos utilizar o livro de história e um pouquinho do livro de geografia. Mas um livro de geografia não vai ter nada para registrar. Ele tem uma explicação de uma maquete que a Tia Fran vai querer de vocês. Não se preocupem, é uma maquete muito legal de se fazer e é com matérias recicláveis. Quem gostou da última maquete do meu ambiente? Gente, então, essa de geografia, como estamos falando tanto em história, geografia, matemática, sobre a nossa sala de aula, a Tia Fran vai pedir um registro, isso mesmo, uma maquete para a gente poder estar registrando e fechando esses assuntos sobre sala de aula. Então, eu vou pedir para que vocês prestem atenção que ao longo do nosso vídeo, durante o vídeo do livro digital, eu vou explicar como fazer essa maquete. é utilizando materiais recicláveis e que vocês tenham em casa. Então, vocês têm esses diazinhos para estarem montando e confeccionando essa maquete, porque nós estaremos apresentando na próxima aula ao vivo, segunda-feira. Combinado? Então, a Tia Fran está dando uns dias para vocês estarem confeccionando essa maquete. Vale ressaltar que vocês podem utilizar materiais recicláveis e que vocês tenham em casa, podendo utilizar também as folhas coloridas que a Tia Fran mandou no material. Combinado? Então, se liga na aula de história, no livro digital, e também, logo após, a Tia Fran vai explicar aonde está no livro de geografia as instruções para a nossa maquete. Tudo bem? E não esqueça de voltar aqui, que a gente tem registro para o caderninho de português. Ok? Vamos lá? Então, crianças, no nosso livro de história, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre regras e tudo mais. Lembra que estávamos falando de regra de convivência, convivência em sociedade, convivência dentro de sala de aula, e que a gente deve respeitar algumas regras, certo? E aí, nós vamos falar sobre quando nós quebramos determinadas regras, que toda regra, quando é quebrada, ela tem alguma consequência, certo? Então, abram no livro de história, na página 14, 1 e o 4, ok? Quando uma regra é quebrada, as regras são criadas para que as pessoas de um grupo possam conviver bem. Quando uma regra é quebrada, há consequências para as pessoas e para tudo o que há ao redor delas. O mesmo acontece quando pensamos na sociedade como um todo, como se fosse um gigantesco grupo. A sociedade tem suas regras organizadas em leis, certo? Nós temos leis que nós temos que respeitar, senão ia virar tudo uma bagunça. Imagina se cada um fizesse o que achasse certo. Ia virar uma bagunça, não ia? Um bom exemplo são as leis de trânsito, pois organizam a convivência de todas as pessoas da sociedade, mesmo aquelas que não dirigem, quando estão nas vias públicas, ruas, avenidas e etc. Como assim, Tia Fran? Quem não está dirigindo vai estar andando, né? Vai estar andando de transporte público, vai estar andando a pé, vai estar andando de bicicleta. E tudo isso tem regra. Eu posso andar de bicicleta no meio do asfalto, onde os carros, ônibus, vans, caminhões andam? Não! Existe um lugar chamado ciclovia. A calçada, o pedestre que vai passar. Existe faixa de pedestre para o pedestre atravessar no sinal, não pode atravessar em qualquer lugar, é errado. Nós temos ponto de ônibus para o ônibus e vão parar. Se ela para fora do ponto, está errado. Então, existem várias regras de trânsito que devem ser cumpridas. Imagina se o carro resolvesse andar na calçada, ia virar uma bagunça, né? Ia ter vários acidentes e isso é muito ruim. Então, nós precisamos organizar. Imagina se num cruzamento não houvesse sinais. E aí, o carro não ia parar, o outro também não ia parar, ia acabar acontecendo uma batida. Então, essas regras, elas acontecem para organizar, certo? Você já percebeu que, em certos horários, o trânsito de carros, vans e transportes e ônibus ao redor da escola fica mais intenso? Quem já viu lá, na saída do criativo ou na entrada? Aquela muvuca de van, um monte de van, que desce um aluno, pega outro aluno, o papai chega de carro, a mamãe chega de carro, ou o coleguinha chega de carro, né? Nessas horas, tanto o motorista quanto os pedestres precisam respeitar as regras e leis para que a convivência seja boa e nenhum acidente ocorra. Então, quem está dirigindo esses transportes e quem está chegando a pé também, tem que um respeitar o espaço do outro para que conviva bem, certo? Vamos para a página 15. Na página 15, nós temos uma tirinha. Vamos ler? Então, é uma tirinha que ela conta que o rapaz estava dirigindo e falando ao celular ao mesmo tempo, isso é muito errado. E o rapaz que dirigia com o celular, ele achava que ele ia economizar tempo, né? Que ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então, vai poder adiantar, não vai perder tempo. Mas acabou, o que aconteceu? Ele bateu em um poste, ninguém se feriu, isso é muito bom, mas ele perdeu dinheiro e o tempo, ele gastou, foi muito tempo consertando, certo? Então, isso é errado, ele descumpriu, ele quebrou uma regra. Isso é muito ruim e pode ver que teve consequência. Ele desrespeitou, ficou desatento e bateu no poste. Você leu a tirinha que mostra a amiga de Armandinho contando sobre uma situação em que as leis de trânsito não foram respeitadas e houve consequências. Qual lei de trânsito não foi respeitada? O que ele fez que não pode fazer no trânsito? Por que não foi respeitada? Você vai responder. Pode ser uma resposta curtinha, não precisa preencher todas essas linhas, ok? Página 16. Quais foram as consequências? Ele fez um, ele cometeu um ato e teve consequência. Quais foram essas consequências? Quais outras consequências poderiam ter acontecido? Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. O que poderia ter acontecido aí? Então, ó, registra no seu caderno, no seu livro, as respostas, ok? E até aí vai nossa atividade de história. E como a tia Fran já falou no vídeo também, sobre a nossa maquete de geografia, lembram? Então, como a tia Fran falou no vídeo, essa é a maquete que a tia Fran quer. Na página 15 e na página 16, vem falando explicadinho como que eu quero essa maquete. Aqui vem com sugestões de materiais. Caixa de palito de fósforo, tampinha de garrafa, tampa do tubo de creme dental, caixinha de remédio, tudo vazio, tá gente? Cartolina, mas nesse caso pode ser a folhinha colorida que a tia Fran deu. Caixinha um pouco maior do que a de palito de fósforo, tampinha de garrafa, como eu já falei. E uma caixa de papelão um pouco maior para fazer a sala de aula dentro dessa caixa de papelão. Utilizem materiais recicláveis, não precisa comprar nada, não precisa inventar nada além do que você tenha dentro de casa, ok? Faça com o material que você tem. E aí, na segunda-feira, vocês vão apresentar essa maquete. Igual nós fizemos com a maquete do meio ambiente, vocês vão apresentar essa maquete para a tia Fran na aula ao vivo de segunda-feira, combinado? Então, vocês têm uns dias para estar confeccionando essa maquete, tá bom? E é claro, além de apresentar na segunda-feira na nossa aula ao vivo, a tia Fran vai querer uma foto sua com a maquete e uma foto da maquete sozinha, combinado? Essa foi nossa aulinha de hoje de História e Geografia. Volte lá para o vídeo para poder fazer o nosso registro de hoje, ok? Além da atividade do livro, vocês irão fazer a folha número 7 de Matemática. Isso mesmo. A folha número 7 de Matemática vem com a seguinte atividade. Vocês irão completar a quantidade de desenhos de acordo com o número. Nós temos aqui o número 11. Então, vocês irão completar a quantidade de balinhas até chegar no 11 e escrever o nome desse numeral, ok? Vocês irão fazer isso com o 11, o 15 e o 13, tudo bem? Além de escrever a sequência numérica até o número 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Lembre-se de colocar os tracinhos para separar os números, ok? E, além da atividade de Matemática, nós temos também o registro de três frases. Então, fiquem atentos, prestem atenção nos espacinhos entre uma palavra e outra e registra no seu caderno de português, ok? Vamos lá? A primeira frase de hoje é... O guarda está no trânsito, ok? Segunda frase... O motorista está atento... O motorista está atento... Terceira e última frase... O sinal está fechado... Registra no seu caderno de português, ok? Beijinhos! Tchau! Tchau!